A prioridade do Conselho do Trabalho é a geração de emprego e renda, então a gente tem feito ações em cima disso aí e foi aprovado o calendário 2014, que é sempre na última quinta-feira de cada mês. O SEBRAE é um parceiro que está sempre presente, junto, e daí a gente fez um planejamento estratégico em 2013 e esse planejamento estratégico vai ser executado conforme prioridade no ano de 2014. O Conselho Municipal de Emprego e Relações do Trabalho é uma organização que visa apoiar as micro e pequenas empresas. Uma das demandas do setor é espaço físico para instalação de empresas. Na primeira reunião do ano, o Conselho fez ainda a liberação de novos espaços. As empresas precisando de um espaço físico, a gente aprovou o espaço físico, aprovou a divisão de um barracão que seria um espaço físico para uma empresa e seria a recolocação de outra empresa que está precisando de um espaço físico, então esses dois assuntos foram aprovados no Conselho. Quantos espaços foram liberados? A princípio vai ser liberado três espaços, duas empresas já estão ocupando os espaços e um espaço entre essas duas empresas vai ser colocado outra empresa, gerando aproximadamente em torno de 18 empregos. Junto com a Secretaria do Comércio, junto com a Secretaria da Indústria e a Prefeitura Municipal, que cabe mais a Prefeitura Municipal e a Secretaria conceder esses espaços, o Conselho faz um trabalho de aprovação. As empresas fazem uma solicitação junto à Secretaria e junto à Prefeitura, essa solicitação é passada pela Câmara de Vereadores e daí se está aprovado legalmente a documentação legal dentro do que é legal da parte da empresa, vem para o Conselho fazer a verificação e aprovação do espaço físico.